Música Fala galera, aqui me fala, mano B, com o Zé que estamos olhando mais um vídeo de aqui no canal pra vocês, galera Diretamente da nossa série Extinction E galera, é o seguinte, a gente tá aqui naquela mesma caverna, galera A gente não conseguiu terminar ela no último vídeo, então vamos continuar nesse daqui Já vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, já perdemos vida Só que agora a gente vai direto no bagulho, porque a gente sabe onde que é Então vamos diretaço, fazer o parkour bolado Olha a quantidade de bicho que tem aqui, meu irmão, meu irmão Galera, já vou pedir o like de vocês aí, ó Se você estiver gostando dessa série de Arc Extinction, deixa seu like maroto Ai meu Deus do céu, já tomou uma ferroada da titano Titano veneno Eu tava incorporando no personagem Eu não estava tossindo, beleza? Porra, meu Cadê o pé de pato agora? Só de sacanagem eu vou usar o pé de pato Quem mandou me slowar Eita caraca Ó, ó, tô igual golfinho, ó Vamos ver, vamos ver Uh, shoo Olha Uh, igual golfinho, compadre Saindo da água Eita porra Eita porra Nossa, a gente tá dopando, sendo dopado mesmo, galera Olha Nossa, a gente vai cair Por quê? Por que que bateu na gente assim? Ufa, parou Galera, eu não lembrava que o interfato era tão difícil Vou ser sincero pra vocês Não lembrava que era lá naquele lugar Tão difícil Vamos lá Tem a saída pra trás, não Nossa, não deu nem pra ver Ai, meu Deus do céu, velho Sai, 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 sai O que que tem aqui embaixo? Opa, tem uma entrada ali pra trás Deixa eu ver o que tem ali primeiro Vai saber, né? Nunca cê sabe Opa, lava? WTF, galera Que lugar que é esse? Olha Nossa senhora Pior que a gente não pode parar na quina pra ficar olhando Mano, que lugar maluco é esse? Tem como subir aqui de volta depois? Não vai ter como Caraca, será que a gente vai ou não vai? Vai ou não vai? Meu Deus A maior dúvida de todas Ah, pra lá tem mais Nossa Galera, não vamos Infelizmente não vamos Deixa a gente ir pelo outro caminho primeiro Isso que é? Tá aparecendo Sílica Ai, caraca Opa, pera aí A gente já foi pra direita aqui Então vamos pra Impossível Tá, depois a gente faz esse caminho aqui Se a gente conseguir pegar o artefato A gente faz aquele caminho ali O neguinho tá bravo Tô indo no Parkour Velociraptor Master Tem nada pra cá É aqui mesmo É, o bagulho é o Parkour mesmo, cumpadi Tem jeito de fugir dele não Parkour Obrigatório Vamos lá Vou sentar até direito na cadeira aqui agora Porque o bagulho ia ficar doido Nossa Quer dar pra pular pra lá? Dá, não dá? Nossa, galera Na quininha Meu Deus, cara A gente tem que parar lá, ó Que artefato difícil, galera Beleza Então, galera A gente falhou Nosso primeiro pulo já Putz Pior que não tem nem como fazer nada Caiu aqui e já era Só A gente ainda faz uns Parkourzinhos aqui pra tirar onda Mas Nada que vai Salvar a nossa vida Ah Tchum E já volto, galerinha Para a terceira tentativa Beleza, galera A gente tá testando aqui por outro caminho Porque por aquele lá a gente não conseguiu Ah, meu Deus Não entrava no bicho, não Pelo aquele do Parkour eu não consegui, galera Tentei muito, muito, muito Até que eu desisti E vou ver se eu não consigo vir por aqui Tem que dar, galera Tem que ter ao menos algum artefato aqui De lá eu não consegui mesmo, galera Tentei fazer de tudo Lá não fluía Só caía, caía Até que eu desisti Eu desisti, galera Não dava, não Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui Por esse caminho Ó, tem alguma coisa aqui Puta merda Quebrou nosso cérebro Ih, agora moeu de vez Levou nosso set inteiro pro ralo A gente tem que achar De qualquer forma O artefato agora Porque a gente não pode morrer A gente morrer já era Porque a gente não vai conseguir chegar aqui não Não sem set Vamos lá Eu acho que é lá em cima Ó, lá onde tá aquela luz Cara, que caverna gigante Nossa, que medo Acho que era o fim da linha Outro ali Não vou pegar não Nada aqui Nossa, não é aqui, velho Não é possível, mano É galera Esse artefato aqui é a lenda Mais lenda que esse artefato Só dois dele Que absurdo, cara Putz A gente tá sem estamina Não faço ideia de onde a gente vai conseguir pegar esse artefato Vamos lá Beleza, galera Pra não ficar dois vídeos na mesma coisa, galera Eu andei correndo atrás dos artefatos aqui E galera Eu peguei alguns aqui, ó Ó, deixa eu escrever artefato Ó Skylord Massive Immune Strong Cleaver Devils Eu não sei Eu queria fazer Pegar um O tal do destroyer Mas eu acho o destroyer É só no Scorcha de Earth, galera Mas por que você queria pegar esse destroyer? Quer ver, galera? Olha aqui, ó Deixa eu passar esses aqui Ah, cadê? Artifact Beleza Olha, já deu pra ler Já liberou o gorila A gente consegue fazer o gorila Porém, eu queria o damanticro, ó Cara Esse destroyer aqui Eu acho que não tem no the center, cara Olha, eu não sei Só se tiver algum mod que faz A gente depois vai ter que ver isso daqui, ó Falta O próprio de moda, falta o hunter Ahn Todorrex, falta coisa pra caraca O pack, hunter, devor Acho que esse devor Algum desses aqui deve ser do Do Scorcha de Earth também Dodo Weaver Esse devor Deve ser do the center, galera Do Scorcha de Earth Aí, fudeu Deixa eu dar uma olhada aqui Olha, galera Esse devor aqui Acho que a gente Fala que é na cave do gelo Será que tem duas caves no gelo? A gente não sabe Ou tem dois artefatos no gelo Deixa eu olhar Cadê o piteiro? A gente saiu no piteiro E botou um artefato nele Será que a gente colocou no piteiro Esse artefato? Cranodon aqui Isso mesmo O artefato Davos Não Não é Que merda, hein Ah, vamos fazer o gorila mesmo, galera E É o que tem pra hoje Depois a gente corre atrás de outro Beleza Craftamos o gorila brabo Vamos achar Vamos dar uma voltinha no mapa agora Nem vou pegar Vou evitar caô Cadê? Vou pegar o piteirão brabo Cadê? Você Você mesmo Nossa, a gente tá sem sede, galera A gente morreu muito 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 Olha aqui, galera O que a gente morreu Nossa senhora Olha esse aqui Esse aqui vai tudo eu Nossa, era Tava muito difícil pegar esses artefatos Gorila, gorila Eu sei que tem gorila aqui na parte de baixo Geralmente é onde spawna mais Aproveitar e já matar as fadinhas Pra gente pegar Ainda bem que não droppou Tem raid pra caraca aqui Daí é bom a gente pegar Tá, pode ir embora agora Agora pode ir embora Vou pegar raid Ah Vamos procurar as fadinhas E o gorila Nada aqui Nossa, o piteirão tá fazendo drift no céu, velho A gente vai achar um gorila aqui Quem sabe a gente não toma Tem que ser um level alto Porque, meu Deus, cara É muito chato pegar esses artefatos Uuuuuh Ué, mano Os bichinhos sumiram As fadinhas As gear boas Agora que eu tô parando pra pensar O macaco é preto, mano Se não ele andar nessa velocidade aqui Ele não vai achar nunca Tem que andar bem de zóia aberto Se não ele não vai achar nada Beleza Beleza Eu lembro que tinha um por aqui Ao menos dois aqui embaixo tem Que eu sei Ué, cadê os bichos malditos? Quando a gente não quer Tem de monte Aqui tinha um Opa, ainda tem Pã, 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 pã Quinhentão Hã, bravo Quinhentos É bravo Vamos continuar rodando Não sei que tinha mais Opa E aí, bicho O que leva pra você? Nossa 160 É Sacanagem É o extremo, pã Acho que aquele quinhento lá Quinhentão Tá de bom tamanho pra gente Mas eu não vou mexer Que tá mais Hoje, galera Porque eu tô sozinho Eu vou ter que esperar o Dex Então Vamos Deixa pra depois Vamos fazer o seguinte Vamos ver se aquele gigano Que a gente viu Tá lá ainda E a gente vai E derruba aquele gigano Pode ser Pode ser Pode ser Pode pã Vamos lá dar uma olhada Se o gigano tá lá Eita Que isso É difícil O gigano tá aqui O Rex tá Cadê o gigano Rapaz Eu não acredito que o gigano Desespauna não Então Vamos procurar Ele anda Desespaunar não Até o Quest Tá aqui Não é possível Só logo ele Desespaunou Podia ter Desespaunado o Rex Não, gigano Eu não acredito que ele tem Opa Mais um megaptex ali 400 Não acredito Ele desceu Ele desceu Ele não desespaunou não Será mano? Não acredito nisso não O gigano Desespaunar é complicado Ah que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Cria um giganinho Pra gente não ficar Sem tamanada 520 ainda Nossa Tava muito forte A gente deu bobeiras E o bichinho vazou Uma multi-alpha Não quero uma multi-alpha Agora não Não é o foco Ou arrancar Desar o alfa Ia ser sucesso Mas pensa num bicho Que vai ser Absurdamente absurdo De achar Tá Infelizmente Nosso bichinho Desapareceu Então vamos botar Um brabo ali Eita Brude moda Tá Eu vou ter que esperar O Dex Não vai ter jeito Então Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar Esse vídeo por aqui E quando o Dex Tiver A gente grava O Tame Do Gorila Pode ser No próximo vídeo Então galerinha Deixa o seu like Pra apanhar Nossa série No ar Que xinxa Bolada Se você não foi inscrito Galerinha Se inscreva Passa no canal Do Dex E é isso aí Galera Valeu Falou E é nóis